Olá, meu irmão, minha irmã, 17 de julho, hoje a igreja celebra a memória do bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus 40 companheiros mártires, são os mártires do Brasil lá do século XVI. É uma alegria estar aqui com você e receber também quem me encontra pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e receber quem está comigo todos os dias. Estejamos juntos para mais esse momento com o evangelho de cada dia, com a palavra da igreja para cada dia do ano, tá certo? Meus queridos, você já sabe que para o YouTube é importante o seu joinha, o seu like e o seu comentário, tá bom? Quem quiser ficar mais perto de nós, na descrição do vídeo tem link de grupo de WhatsApp, Telegram, aí você recebe todo o nosso conteúdo aí dentro do seu celular, tá certo? Fique perto de nós. Lembrando você que sexta-feira é dia 19, todo dia 19, Missa do Impulsivo Glorioso São José. Seis da manhã, 19h30 horas. E após a Missa das seis da manhã, que também é transmitida pela TV Evangelizar, nós temos a nossa peregrinação nas capelas, o Tour Capelas, que é tão gostoso, tão bonito, tá aí na tela aparecendo para você. Gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil, já são sete países diferentes que estiveram aqui conosco cada dia 19. Então tem a missa, tem o café da manhã e aí eu vou com vocês nessas capelas, igrejas aqui, né? Da nossa paróquia, dos distritos, para cada um uma oração, uma bênção especial, vale muito a pena esse momento de evangelização. Vamos ao evangelho de hoje, Mateus capítulo 11, versículos de 25 a 27, diz assim, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu te louvo, ó Pai, Pai Santo, porque o Senhor esconde e revela. Veja, queridos, Jesus hoje vai nos ensinar de quem é que Deus se esconde. Tem gente que vai morrer querendo saber coisas e Deus não vai falar, não vai revelar. Mas para outros, Deus se revela. Revelar é tirar o véu, é tirar da sombra, da penura. Os mais antigos vão lembrar um pouquinho disso, quando as máquinas fotográficas, quando existia máquina fotográfica, né? E aí tinha o filme, lembra? Doze, vinte e quatro, vinte e seis poses. Aí você tirava a foto, pegava aquele filme, colocava contra a luz e tentava ficar vendo se será que ficou bom, né? Mas não tem jeito, você tem que ir lá e tem que mandar revelar a foto. Tirar aquele véu, aquela escuridão, virar a luz. Aí você ficava feliz que a foto ficou bonita ou ficava triste porque saiu com o olho fechado, só que saiu esquisito na foto. Revelar. E Jesus está dizendo, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes, o Senhor não tirou o véu, escondestes, estas coisas, aos sábios e entendidos desse mundo, quais coisas estão escondidas? O próprio mistério de Cristo, o mistério do Evangelho, o mistério do discipulado, o mistério das bem-aventuranças. Veja, nós estamos aqui no capítulo onze, versículo vinte e cinco de São Mateus. Pega tudo que vem antes, do capítulo um até o onze, e você vai vendo que ali existe um mistério sendo revelado às pessoas. Em Jesus, o próprio Jesus e através de Jesus. Mas quem é sábio e entendido, no sentido humano da palavra, no sentido presunçoso e egoísta e vaidoso da palavra, não pega o Evangelho, não capta a sua beleza, não se encanta com ele. Mas a revelação dessas verdades mais profundas, as revelastes, vou até grifar aqui com o meu verde palmeira, as revelastes aos pequeninos, aos simples, aos puros de coração. Aqueles que são humildes diante de Deus, apesar de alguns pequeninos serem também muito cultos, talvez, mas pequeninos, os mais simples. E claro, Jesus está falando aqui também dos pobres, dos mais simples mesmo. Porque quem é que andava ali grudado com Jesus? Não era a corte de Herodes, de Pilatos. Não eram os fariseus, os saduceus, homens muito ricos, muito letrados. Eram os pequeninos, era o povão que andava com Jesus. Porque encontrou em Jesus resposta, porque encontrou em Jesus direção. Então veja gente, Jesus vem e ele contraria bastante as nossas elegâncias. Ele contraria bastante, sabe, o nosso saber justo, humano. Jesus é alguma outra coisa que necessita de nós, uma pequenez para ele ser revelado. Talvez tem muitas pessoas que estejam me escutando agora, e uma verdade sobre você é que para você Jesus ainda está atrás do véu, como um filme fotográfico que não foi revelado. A fé é um negócio nebuloso, a fé é um negócio difícil. Porque quando eu era pequeno, aí eu me afastei da igreja, aí eu fui para outra igreja, agora eu voltei para essa igreja. Aí meu pai, que era tanto de igreja, traiu minha mãe. Aí minha mãe, que é mãe de igreja, é boa pessoa. E às vezes a fé para você é uma coisa assim difícil, né? Agora, essa pequenez, essa humildade resolve muita coisa. Mas é preciso um processo. E qual é o processo que Jesus estava fazendo com aqueles pequeninos? Um processo chamado de sepulado. Esse povo ia onde Jesus estava. Eles escutavam Jesus não de vez em nunca, quando dava tempo. Eles, de fato, tinham um contato com o Jesus pregador, com o Jesus palavra, com o Jesus catequista o tempo todo, né? Então, veja, queridos, a importância da nossa dedicação à palavra de Deus. Eu já disse aqui algumas vezes, eu fico, às vezes, tão surpreendido com quantos frutos essa humilha diária dá na vida das pessoas. Pessoas que se deslocam, assim, do outro extremo do Brasil, para vir aqui, apertar a mão e agradecer o quanto a palavra faz efeito quando escutada todos os dias. São curas, são milagres, são, assim, é coisa que eu confesso, é surpreendente, né? Mas não deveria ser, porque a palavra de Deus realmente é poderosa para criar e recriar, né? E muitos sabem também, né? Do meu gosto, da minha alegria com aqueles que fazem, porque eu escuto, assim, são testemunhos muito profundos e testemunhos, assim, muito coerentes, muito concretos dentro da vida, da estrutura da pessoa, né? Não é aquela graça só que emocionou, é uma graça que redimensionou. Quantos testemunhos me chegam das pessoas que fazem o nosso diário espiritual, né? Que é o evangelho de cada dia, a minha homilia por escrita, diferente da que eu faço aqui um pouco, com algumas perguntas para meditar, um espaço para rezar. Está lá no meu site, né? No padremario.com.br. E a grande maioria gosta não só de baixar, como de imprimir, encadernar e grifar, escrever e fazer daquilo um caderno de oração. É tão simples, é a palavra de Deus. Eu fiz aquilo lá com muito carinho, faço com muito carinho. E aí, quantas pessoas vão vendo que Jesus vai tirando o véu, as coisas vão ficando claras, a fé vai ficando límpida, né? Mais transparente. E Jesus vai ficando maior no coração. Então, eu quero animar você, que é membro do site, não deixe de fazer o diário. Não fez um dia, não fez dois dias, não fez uma semana. Não desista. Vai de novo, né? Deus não está te olhando com essa calculadora na mão. Não é pecado não fazer o diário. É só desperdício. E aí, é o desperdício de uma grande graça. Agora, a gente tem também, né? O nosso aprofundamento diário, que é a homilia da missa das seis da manhã, porque lá eu falo sempre das primeiras leituras, o Salmo, um pouco maior. São outros exemplos, outras perspectivas. e sempre ali, né? Já no início da tarde, também está dentro do site. Daí, outro e-book diário, né? Daquela outra pregação, que aí, lá, a gente coloca três metas para a vida todos os dias. E quantos testemunhos vêm disso, olha? Parece que Jesus... Parece que não. Ele vai, né? Se revelando, descortinando, a ponto da gente o amá-lo mais e viver mais para ele. Hoje, a gente celebra, então, o bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus 40 companheiros mártires do Brasil. Escuta essa história. Inácio de Azevedo nasceu em 1526 e morreu no ano 1570. Nasceu em Porto, Portugal. Era de família ilustre. Em 1548, com 22 anos, entrou para os jesuítas, no qual foi ordenado padre em 1553. Foi nomeado visitador do Brasil e chegou à Bahia em 1566, com 40 anos de idade. Tendo percorrido em dois anos a pé, no cavalo, com mosquito, com tanta coisa. Veja, nós estamos lá no século XVI, na Bahia. Tendo percorrido em dois anos todas as capitanias, menos Pernambuco, regulou e ordenou o que considerava necessário para o bom andamento dos jesuítas e das missões no Brasil. Tendo avaliado, nos anos em que atua no Brasil, a extensão, os desafios da missão no Brasil, viajou de volta a Portugal, já na qualidade de procurador da província do Brasil, em busca de mais vocações e reforços. Conseguiu atrair inúmeros colaboradores. Quando se dirigia para o Brasil, mais uma vez, com esses novos missionários, o navio em que viajavam foi interceptado por corsários anticatólicos, corsários calvinistas, nas proximidades das Ilhas Canárias, aí, nos dias 15 e 16 de julho do ano 1570, de Nosso Ardo Carmo, que foi ontem, foram martirizados com ele. somavam 40 missionários, sendo 31 portugueses, 32 com ele, 8 espanhóis. São por isso conhecidos como os 40 mártires do Brasil. O Papa Pio IX declarou bem-aventurados em 1854. Ouvindo essa história, só tem uma coisa que explica alguém escolher isso para a própria vida. Ir ao Brasil, no século XVI, ficar dois anos aqui andando no meio das selvas, todas as dificuldades, voltar para lá para trazer mais gente. É tão triste quando a gente escuta essas histórias, tem gente que diz assim, às vezes até dentro da igreja. É, vieram aqui, destruí a cultura dos outros. Vieram aqui para um colonialismo que destrói tudo, cooperar, nós temos que... Sério mesmo, você acha mesmo que o Inácio de Azevedo entrou dentro daquele barquinho para vir aqui cooperar com um projeto de poder, né? Ah, meu irmão, ele veio aqui porque Jesus se revelou a ele. Ele entendeu a beleza, a grandeza de Cristo, a urgência do Evangelho, o quanto Deus merece ser amado por todos, também pelos índios, também por todos. E o quanto todos têm no amor a Deus que ainda não tinham, a grande esperança, a grande bênção da própria vida. Eu acho tão engraçada essas falas de gente que se arroga no saber, não, porque os padres não podem casar porque é para não dividir o patrimônio da igreja porque o Vaticano é muito rico. Eu saí da minha casa, falei padre, duas vezes, mas estou aqui em alto piquiri, sabe, para o Vaticano ficar rico. É umas coisas, sim. É que quem é sábio e entendido não entende essas coisas, só quem diante dele é pequenino. Sejamos pequeninos, que o sangue dos mártires hoje nos dê essa graça para que ele nos seja revelado. E abracemos o processo, que é a palavra de Deus, o dizer de Jesus todos os dias que vai descortinando a vida para nós. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Legenda Adriana Zanotto